Várias cores dessa blusa que eu tô usando aqui, pra mostrar aí pra vocês ela no corpo e as opções, eu tô aqui na mão. Ela é 70% viscose, 30% poliamida, gente, então ela tem um toque de modal delicioso, sabe? Aquele tricôzinho bem fininho, pra quem não sabe o que é, é aquele tricôzinho bem, bem leve, delicioso, a poliamida é ótimo pra questão da qualidade, pra não deixar da bolinha, sabe? Claro, gente, que eu sempre lembro vocês aqui, não pode pegar uma blusa dessa e jogar na máquina, jeito nenhum. Tem que pôr dentro de um saquinho, lavar com cuidado, não usar água quente, tá? Tem que deixar ela fazer aquele processo da centrifugação, porque você põe ela pesada, molhada lá pra secar, pingando ainda, ela estica. Então, tomando os devidos cuidados, é uma blusa de super qualidade, porque a poliamida, ela ajuda a proteger na questão da bolinha, além de dar esse caimento bacana que vocês estão vendo aí, a viscose é super gostosa pra usar no verão, né? Bem fresca. Eu amei esse detalhe da manga, ó, mais caidinha. A bolinha dela, uma bolinha mais alta, e ela é mais compridinha, como vocês estão vendo aqui na minha mão. Ela é tamanho único, o precinho dela tá R$ 1,29,90, em várias cores. Eu amei todas, cores fáceis de combinar, duas cores aí da estação, as outras super neutras, né? E aí, eu combinei ela com essa mão, 100% algodão que chegou pra nós. Tô com a barrinha dela viradinha, mas podia usar ela reta também. Uma cinturinha mais alta, essa lavagem que eu adoro. Bem chiquezinha aí, com uma pegadinha retrô. E vestindo muito bem também. Tô vestindo uma 36 aqui, ficou bem certinha, tá meninas? Pra passar no quadril foi um... Porque ela não tem a lascana.